Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Eu ainda não escutei! Não, aí é só canal, já é só canal! Vale pra ouvido, então! Tá com o ouvido cheio de remédio! Ele pensa que nós é besta! O ouvido cheio! Eu não sou prequito pra tá...